Como aproveitar o bom momento que Lisboa vive para resolver os problemas da cidade e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos? Este um dos pontos-chave da intervenção de Fernando Medina no encontro organizado conjuntamente por várias câmaras de comércio e indústria. A cidade está a viver um grande momento, está a viver um momento como não conhecia há muitas décadas e quem vive e quem tem a obrigação da liderança política num momento como aquele que estamos a viver, acho que só tem uma responsabilidade primeira. Como dizem os nossos amigos americanos, é não tirar os olhos da bola, não perder o foco e agarrar este momento para fazermos tudo aquilo que só podemos fazer nestes momentos e que nos momentos de declínio e de dificuldade se torna muito mais difícil. Este é depois o foco que nós temos neste momento na Câmara de Lisboa, diria eu, a nossa ansiedade diária é responder a esta pergunta. Como é que nós podemos aproveitar este momento de expansão, de desenvolvimento da cidade para mais rapidamente resolvermos os problemas que esta cidade tem há décadas, mais rapidamente podemos construir as bases do futuro desta cidade e mais rapidamente podemos melhorar a qualidade de vida de todos. O presidente de Lisboa recordou os motores da economia da cidade, turismo, reabilitação urbana, serviços qualificados e empreendedorismo, assumindo a realidade associada às startups como um dos motores futuros desta dinâmica económica de Lisboa. É uma dimensão que não é tão grande do ponto de vista, diria eu, do contributo para o PIB e do emprego, mas é uma realidade que se está a afirmar com grande visibilidade, com grande pujança e que não tenho nenhuma dúvida que ainda o vai ser mais nos próximos anos. Que é toda a realidade associada às startups de base tecnológica. Hoje Lisboa é um dos polos mais atrativos, mais competitivos, mais procurados para a instalação de novas startups e de instalação de empreendedores. Fernandina avançou que as baterias da autarquia estão apontadas na reestruturação do sistema de transportes públicos, uma peça central para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.